São João Supermercados São João Supermercados Aqui você está em casa Oferecimento Ótica Miriam, cuidando bem da sua visão Letícia Afonso Afine-se Pereira Tintas Barbeto Lava Rápido Esporte Estância Guilherme Água e Gás Magaiver Logística em Transporte Rural Guaxupé Veículos Neibaiano Materiais para Construção Só no Marmitex da Ivonete que você encontra deliciosas marmitas além de encomendar salgados bolos e tudo o que precisa para sua festa Na tarde deste domingo 15 de novembro na rodovia entre Areado e Alterosa um motorista de 28 anos morreu durante um acidente de trânsito ocorrido no quilômetro 52 da MG 184 De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual o motorista transitava em seu GM Classique sentido Alterosa para Areado em uma curva perdeu o controle direcional e bateu na lateral de um caminhão que seguia em sentido oposto e posteriormente bateu novamente em outro caminhão que estava na rodovia Após o acidente a vítima foi socorrida ao pronto-socorro de Areado mas não resistiu aos ferimentos De acordo ainda com a Polícia Rodoviária Estadual também compareceu no local a perícia técnica da Polícia Civil que após os trabalhos periciais liberou o local e o veículo Classique foi removido ao pátio credenciado do DETRAN Nosso município agora conta com o programa Guaxupé Emprega uma nova plataforma gratuita e digital que tem como objetivo fomentar o mercado de trabalho local possibilitando oportunidades para quem busca e para quem oferece vagas tanto para candidatos quanto para empresas é muito fácil de usar acesse o site da Prefeitura clique no banner do Guaxupé Emprega e depois cadastre seu currículo ou vaga disponível Guaxupé Emprega uma realização da Prefeitura de Guaxupé Guaxupé Emprega Guaxupé Emprega